Dê-se se souber Firma firma senta e costa Tu fica de quarto e não bota a bota Fala com o retomino eu vou te fazer uma provoca Fala com o retomino eu vou te fazer uma provoca Caiu no meu papo God s uninhabco Nadinha, eu vou te deixar forte Beija olla por cima vai fazendo Plock 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 Isso é pique de verão R10 vá mandar pra tu Toma tapa cachorro toma tapa no condom Toma tapa cachorro toma tapa no pulo Toma tapa cachorro toma tapa no pulo Ai 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 Na quarentena foi, na quarentena foi, na quarentena foi Eu vou tomar no cu corona, cai 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 Essa é a novada assim que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão, pece com botão, mãozinha no chão Decepciona não, vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Você joga sujo e eu fico maluco e tô ficando de quadro Joga o pezinho, bate a palminha, bate a palminha, bate a palminha Joga o pezinho, bate a palminha, bate a palminha Joga o pezinho, bate a palminha, bate a palminha, bate a palminha Não conflita, faz o fácil, eu vou te taca com jeitinho Vai na pista, que eu me amar Tendo um embate, bate a palminha, bate a palminha E no som da batida, eu tô topa, xeré com a copa, quebra no setor balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, palagem na doença embalando Meu preferido Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Descotando o mal Vz, 취, coverings Vz, Zé Vida Vz, zato, trans, 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 trans V-V-V-Vá na tretã do P.L. Eles me fode gostosinho Fode, 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 filha da puta O nego acha que ele segue isso agressivo Me fode, filha da puta Bate com pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode, filha da puta Bate com pau na minha cara, dá tapa na minha Mano zap, mano zap, eu quero putaria Tô sendo cento e cinquenta, vou foder no cento e tinta Mano índio, mano índio, eu vou cair de trata Mano, a tropa do Egito é a noz, é Minha hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Falou que ia me mostrar que na roça aprenda a botar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Menina ta louca, quer que pra barcar A cara de patrícia, ainda na tua banda Menino, a espiritual, né taru com barra Uma noite você, vai mostrar que me ama Menina ta louca, quer que pra barcar Por você eu bebo má, de canudinho Atravesso o polo norte de Chauvinho Entre o descanso no vulcão Em erupção Menino danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo Plock, 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 Plock Vem feita Plock, 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 Plock Plock, 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 Plock Plock, 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 Plock P碗 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?